Graças e paz amados, aqui Pastor Everaldo de novo e hoje trazendo novidade, né? Essa novidade não é muito boa. A notícia de destaque de hoje fala de um caso de coronavírus em Minas Gerais. Antes de começar, deixe seu comentário, crítica ou sugestão, compartilhe nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, se inscreva, é claro, pra você me ajudar a bater a marca de 5 mil inscritos. E vamos em frente que atrás vem gente, né? Vamos lá, roda a vinheta! A doença apareceu na China e já afetou mais de 400 pessoas. Pra você ter uma ideia, Japão, Tailândia, Taiwan, Coreia do Sul e recentemente nos Estados Unidos também confirmaram seus primeiros casos. O vírus misterioso que causa febre, gripe, tosse, falta de ar e dificuldade respiratória tem pado médicos e especialistas. Os primeiros casos da doença chamada coronavírus apareceram na cidade chinesa de Wuhan. Os primeiros infectados trabalhavam em um mesmo lugar, em um mercado de frutos do mar. De lá pra cá não parou mais. Aí vai a primeira pergunta a você, querido. Será cumprimento da palavra? Ou será cumprimento de um projeto macabro de anos dos senhores do mundo, mais conhecido como Elite Mundial ou Illuminatis? Para falarmos desse assunto, primeiro vamos na Bíblia, né? Porque a Bíblia, como eu sempre digo, tem as respostas pra você. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Lucas capítulo 21, versículo 11. E agora vamos em Apocalipse, capítulo 6, versículo 7 e 8, que diz assim, E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, Vem, vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome, morte. E o inferno o seguia, e foi lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome e com peste, e com as feras da terra. Apocalipse 6, 7, versículo 8. Para quem não sabe, existe um projeto macabro bolado pelos senhores do mundo, ou elite mundial, ou iluminatis. Esse projeto está registrado das famosas pedras-guias da Geórgia. Em junho de 1979, um desconhecido sobre o pseudônimo de RC, Christian, comprou um grande terreno e contratou a empresa Welberton, Granite, ou Finiche, para que construíssem a estrutura. As pedras-guias da Geórgia formam um monumento em granito localizado no condado de Elbert, na Geórgia, Estados Unidos. E nele estão gravados dez frases em oito línguas modernas. Inglês, espanhol, suaile, índio, hebreu, árabe, chinês e russo. E uma pequena mensagem, no topo, escrita em quatro idiomas. Quatro línguas, Babilônico, Sânscrito, Grego e em Hieróglifos, Egípcios. A estrutura também é chamada de American Stonehenge. É composta por seis pedras de granito implantadas da seguinte forma. Uma pedra no centro, com quatro pedras ao redor, em uma posição vertical. Além de uma pedra acima das cinco, em posição horizontal. Essas pedras, ou essas placas de granito, estão automaticamente alinhadas. Em adição a essa estrutura, há uma placa, horizontalmente, colocada no chão. Também de granito, que fica a oeste desse monumento. E tem o objetivo de fornecer algumas notas. Sobre a história e a finalidade das pedras guias da Geórgia. Bom, nós sabemos que, desde o início, Satanás sempre quis imitar a Deus, o Criador. Por exemplo, Deus deu para Moisés dez mandamentos para que Moisés guiasse o povo de Israel. Hoje chamada como Lei de Moisés. Se você pesquisar mais a fundo, irá descobrir que existe um plano de redução populacional. E nessas pedras estão exatamente gravadas dez mandamentos da elite mundial. Uma dessa descrição é a redução da população da Terra. Talvez você já observou que os desenhos dos Simpsons sempre traz uma revelação sobre o que ainda vai acontecer. E você diz, credo, esses caras, essas pessoas sabiam disso? E aí que entra o detalhe. Eles sabem, ou sabiam, porque foi eles mesmos que projetaram e criaram a situação. Lembra das Torres Gêmeas? Bom, se você observar, nos desenhos dos Simpsons e alguns desenhos da Disney, mostraram antes de acontecer, né? Você via ali a torre caindo. E isso foi vinte anos ou trinta anos antes de acontecer. Você lembra dos filmes de zumbi que você tem assistido por aí? Filmes de vírus, né? E muitos falando do mundo, para sua informação, querido, não é coincidência. Tudo é projetado para que sua mente acostume com algo que vai chegar. Sabia que existe um líder mundial para ser revelado ao mundo? E que as cantoras, os artistas estão aí cantando canções falando desse líder mundial? Inclusive você vai ver a Anitta cantando uma canção falando desse líder. Também você vai ver aí Lázaro Ramos, né? Fazendo uma propaganda aí do Afon, falando sobre esse líder mundial. Pois é, amado, isso não é coincidência. Isso é algo plantado há muito tempo atrás. E exatamente lá nas Pedras da Geórgia, existe lá um projeto. E esse projeto foi criado pelos Illuminatis, os senhores do mundo. Aqueles que estão aí bolando algumas coisas para que a população sofra as consequências. Mas o detalhe importante que você precisa saber é que no dia 14 de maio agora, 2020, há um projeto que eles vão implantar no mundo. E esse projeto também é um projeto dos Illuminatis, dos senhores do mundo. Quer aprender mais sobre esse assunto? Nós vamos deixar aqui um link de um canal de um amigo nosso que fala sobre todos esses assuntos. Inclusive você vai saber aí que a Globo, que os canais de televisão, que os filmes, as novelas, tudo são criados exatamente para estabelecer uma nova ordem mundial. E isso vem há muitos anos já implantado no mundo. Não é à toa que as coisas acontecem e deixa a gente de cabelo em pé preocupado com isso. Mas o que está acontecendo agora pode ser o projeto dos Illuminatis da redução populacional. Se você não está sabendo, fique sabendo que existe um local nos Estados Unidos chamado FEMA. E nessa FEMA existe ali muitos caixões fabricados exatamente para um momento emergencial que acontecerá na Terra. Será que essa epidemia que está se espalhando pelo mundo afora, será exatamente o momento em que eles vão usar esses caixões? Pois é, na China já foram 400 pessoas, China e outros países asiáticos. Estados Unidos agora também aparece alguns casos. E não quero assustar você, mas em Minas Gerais também já tem um caso. Essa doença chamada de coronavírus, ela é uma doença que não tem cura. A pessoa morre no meio da rua. Querido, não é tempo de estarmos brincando de sermos cristãos. Temos que firmar os nossos passos em Cristo Jesus, esperando o arrebatamento da igreja, porque Jesus virá. E nós não sabemos a hora nem o momento. As coisas que estão acontecendo estão levando para o fim de todas as coisas. Tudo está se cumprindo, amado. A pergunta que fica é, será que é dessa vez que um pouco da população da Terra morrerá? Cumprindo então um dos mandamentos que estão descritos nas pedras da Geórgia, dos Iluminatis, dos senhores do mundo? Deus abençoe, fique com Deus e um grande abraço. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que muitas pessoas tenham acesso e que nós possamos cada dia mais levar a verdade aos corações e a verdade possa libertar as pessoas. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima!